Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A ranceníase acomete a pele e outros órgãos, levando a incapacitação física da pessoa. Mas a boa notícia é que essa doença tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. A ranceníase é uma doença em nível de pele, ela tem os primeiros sinais e sintomas que podem acontecer na pele. É uma doença infectocontagiosa, é uma doença que no Brasil é o segundo no mundo, tem cura, o tratamento é gratuito em todas as unidades de saúde do SUS. O tratamento é tranquilo da ranceníase, a medicação é fornecida pelo SUS e você vai lá de 28 em 28 dias e pega a sua cartela para tomar a medicação. Durante quanto tempo? Eu tomei durante um ano. Uma mancha da ranceníase, ela não coça. A ranceníase tem esse componente dermatológico, ou seja, aparece uma lesão, uma mancha na pele. Essa mancha na pele, ela é o principal diferenciador para uma outra mancha, qualquer outra mancha na pele, qualquer outra dermatose, é porque a mancha da ranceníase, ela tem uma alteração da sensibilidade naquela área da mancha. Então, a grande diferença da ranceníase, da mancha da ranceníase, para qualquer outra dermatose, para qualquer outra mancha na pele, é o componente da sensibilidade. Quando disseram assim, ranceníase tem cura, eu pensei, vou voltar a ser zerada. Mas isso só acontece quando o diagnóstico é precoce. Por isso que a gente tem que brigar pelo diagnóstico precoce. Quando você faz o diagnóstico precoce, você sai zerado. Eu acho que as outras pessoas só vão deixar de ter preconceito comigo quando eu me aceitar. Quando eu não tiver medo de falar que eu tenho ranceníase, quando eu não tiver vergonha de falar que eu tenho ranceníase, aí as pessoas vão me aceitar. As pessoas escondem que tem ranceníase por medo. Então, como é se eu não me aceito, como é que eu vou querer que outra pessoa me aceite? O combate à febre amarela não é apenas um desafio do governo federal, e sim um dever de toda a sociedade. Nesta semana, você vai conhecer como funciona a estratégia de vacinação para proteger as pessoas do estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma vulnerabilidade do ponto de vista ambiental muito grande, porque ele tem cidades grandes dentro ou muito próximas a florestas, a grandes corredores florestais. E havia também uma necessidade de uma ampliação racional, porque também não havia doses de vacina o suficiente para a gente começar a vacinação em todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo a região metropolitana. Houve, então, a necessidade de a gente fazer a campanha de fracionamento para atingir o maior número populacional e poder completar a cobertura vacinal na cidade. A dose do Rio de Janeiro tem essa garantia comprovada de eficácia para imunizar a população nesse momento. Mesmo que não tenha doença aqui ou em outro lugar, a vacina é a única ferramenta que vai proteger contra a doença. Então, é preciso que as pessoas procurem unidades, tomem a vacina para poder se proteger. E se a doença chegar, a nossa população está protegida, a gente não vai ter nenhuma situação grave, como a gente está vendo em outros municípios aqui do nosso entorno. Um desafio para todos nós, não é um desafio da saúde, é um desafio de todas as políticas públicas, é um desafio da sociedade e a gente precisa fazer essa construção, que ela não é momentânea, ela não é de uma campanha. Ela é construída no cotidiano do trabalho da unidade de atenção primária e de todos os órgãos públicos. Então, assim, é fundamental que a gente compreenda isso. A gente não vive de campanhas, a gente vive de uma construção de trabalho cotidiano. Todos os dias a gente trabalha essa realidade. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, facebook.com.br, minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto